Olá, seja bem-vindo a mais um momento do canal do Sommelier. Hoje eu vou falar dos vinhos do Douro, da família Alves de Souza. A produção de vinho é uma tradição familiar. O Sr. Domingos herdou a paixão do seu pai e do seu avô. Em 1992, Sr. Domingos fundou a Quinta da Gaivosa e lançou seus primeiros vinhos, já cativando apreciadores e sendo referência nos principais guias de Portugal. Em 1994, Sr. Domingos já se destacava como um grande produtor dos vinhos do Douro. E em 1999, ele ganhou o primeiro prêmio de melhor produtor do ano e repetiu o feito em 2006 pela revista Essência, que avalia os vinhos de Portugal. Atualmente, a vinícola está sob o comando do Thiago Alves, que em 2021 ganhou o prêmio de enólogo Revelação do Ano, também pela revista Essência Vinhos. O vinho que eu escolhi hoje para a gente degustar é o vinho Quinta da Gaivosa, que leva o nome da primeira quinta do Sr. Domingos. O Quinta da Gaivosa é um vinho que o próprio blend dele é feito no vinhedo. São castas autóctones do país, Turinga Nacional, Trincadeira, Sousão. São mais de 19 tipos de uva, feito o blend no próprio vinhedo. E também é o vinho que eu escolhi para homenagear os 25 anos da Decanter, que completa esse ano, agora no mês de julho. E é um brinde a todos. É um vinho super agradável, macio e muito fácil de degustar. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado e até o próximo programa.